Olha o que eu tenho aqui pra você, Vitor Gente, chegou o momento Ai meu Deus Que a gente vai dar o que a gente comprou hoje à tarde Depois de todas as reuniões, finalmente chegamos em casa E o momento que vocês tanto esperaram Tá aqui ó, catnip, a erva do gato Segundo os estudiosos e veterinários O cheiro dessa erva estimula O instinto predador do animal Olha só como as coisas mudam Não, tem muita coisa muito mudada aqui O Pyong, a gente tem um registro do Pyong Empurrando o carro comigo É, a gente tava em grupo Empurrando o seu carro porque ele quebrou Lá da minha casa Imaginaram a gente fazer um vlog, eu, Lucas e Daniel Empurrando um carro Esse é um vlog inédito, ó como as coisas mudam Olha lá, o que é isso, hein Eu lembro os daily vlogs no seu outro carro Pyong, a gente fazendo aqueles rachas ali No bairro de Moema, em São Paulo É, olha isso, meu cara Caramba, tô orgulhoso Ó, banco o que? Banco vermelho De couro ainda, tá vendo? Ó, o que? Ó, você viu o cara poderoso aqui, teto solar É E cê vê que é rico quando comprou a Evoque Igual o Chris, né, Chris? Tá, ó Bando de burguês, tá fado? Beleza Mas ele é mais rico que você porque a dele é nova, trouxa Toma Não, imagina Ó, ó, o Pyongueira, o Pyongueira já fazendo a coisa de sempre Não, imagina a visão não Ele sempre fica neutrão Ele fica neutro O Pyong é neutro Depois do Chris O Pyong é o mais neutro, mano Porque você é o mais neutro de todos, Chris Você nunca vai falar, não tá em um lado da situação Olha, jogou pra mim Não, eu sou neutro porque eu não gosto de treta Não gosto de treta Não gosta? Não gosto Absoluto Olha, eu gosto de jogar, eu gosto de jogar veneno, só Joga um veneninho E sai de fininho Christian Figenage E a galera não tá entendendo nada Eu tô com uma placa na cara aqui, ó Olha, a Bola não falou ainda na cirurgia dele Eu tô aqui, ó Ô Bola, você refez regime ou você refez uma operação? Eu tirei um siso, mano Ah, entendi Sei Semana que vem é nóis Olha, é desgraçado Caramba, tá tendo uma DR no quarto do carro aqui do lado Tá mesmo? Tá Olha, olha, ela quase bateu no seu carro Ai, 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 ai Putaça, ela tá putaça Nossa, você tá louco, mano Que que é isso, velho? Caramba, meu Eu não cumprimentei vocês aí, gente 20 anos de curso, porra! Vem meus locões, locões do Brasil Eu tenho que vocês Deixa o like Ih, ó, ai, você não tá rindo quando tiver aquele carro lá, ó Ferrari Cadê? 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 Tá ali, ó, não dá pra ver, ó Ferrari Nossa Tá filmando lá, Guilherme? Quem vai filmar a Ferrari? Eu ou você? Filma a Ferrari com você Filma a Ferrari Eu filmo a Ferrari Passou a Ferrari, cara E como que funciona essa sensação? É só Você pega, entra e estaciona Bora O moleque tá dando de pochete É, é, da família Eu acho que a coisa mais chata do mundo deve ser ser o Pyong Porque todo mundo que é amigo dele fala assim Ô Pyong, faz uma mágica Ô Pyong, me hipnotiza É verdade Mas, ô Pyong, agora é sério Faz uma mágica Faz uma mágica, Pyong Por favor, faz uma mágica A galera que é mágica É porque eu não tô mais entrando, isso Acabou Ele tirou todos os efeitos de mim A gente gravou um vídeo foda hoje Tá assistindo bruto Me arrependi um pouco de ter gravado Me arrependi É empolgadíssimo Calda Coloca calda Vai mais calda Coloca calda O verdadeiro bola Não é ele É você Você me pede um Big Mac, um McChicken Não é meu, é dela Pode finalizar Ela é vegetariana Se fodeu Pyong Bola Qual vai ser o nome do Pyong misturado com bola? Qual pode ser? Que? Tipo, você nem tá pegando atenção no que você tá falando Deixa o bola falar com a noiva ali, entendeu? A noiva Tá saindo falando com a noiva Tá, vai sugar isso aí, pode ser Nossa E agora já namora? Então agora o próximo passo é O papo aí de noivado, você vai ficar nervoso Namora, não fiz o pedido Eu não, não fiz o pedido Ainda não fiz o pedido E a boca A gente tá junto A gente tá junto Mas ainda não namoro Porque eu não fiz o pedido Porque eu quero fazer um pedido especial Por isso que o Fiuk vai lá em casa Quem vai na sua casa Dirigindo com... 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 Grisão! Faz tempo que eu não vejo isso acontecer aí, mano Gente, dirigindo com o loucão talvez, mano Ó, ó aí, ó Que exemplo Vê aí, onde eu tenho que virar Calma aí Tem que mandar matar uma desgraça dessa Ah, galera, agora eu tô... Tô habilitado novamente Olha como eu sou profissional, ó É direito aí Não, viado É direito Não acelera não Mas, gente, mas não é pra acelerar? Eu preciso acelerar Se eu brecar o bar Do jantar do Pyong estamos indo agora Nossa, ele esqueceu do gato Mas ele não precisa ir junto Pra escolher... Olha O gato falou assim Vou levar o gato pra escolher a ração Esse é o Vitão, mano Olha, mas ele e o gato tem que escolher a ração que ele quer? Você vai no mercado e você não quer saber o que você quer comer O bichinho pelo menos tem que ver o que ele quer comer Ah, ele vai escolher entre uiscas carne e uiscas frango É, o que ele sente mais simpatia Ele cheira lá, mano A gente pega Olha, mas ele acredita em mim Ele confia no pai dele A gente tá indo comprar ração, areinha, carninha pro Vitão Né, meu petzinho, meu filho Olha só uma parada aqui, percebi Quem tem gato tá sempre com pelo na roupa É, viu? Isso aí é complicado, né? Não é? Com roupa preta ainda Comprar aquelas paradinhas A roupa novinha do Rafa Tem que comprar... Eu tirei já Tem que comprar aquela paradinha de passar... Tirar o pelo, né? Ali do outro lado Sabe uma coisa que eu percebi? Uma injustiça que eu percebi? A sessão de gatos é sempre menor Dá certa indignação Olha, mano Olha o que o meu gato tá precisando Vitão O Vitão tá precisando disso aqui, ó É um labirinto Caramba, cada caixa 310 pontos É óbvio que ele não tá precisando não Ele não tá precisando mais não Mas ele tá precisando de brinquedinho Ele tá ferrando todas as minhas meias A cadeira lá africana, tudo Olha, 15 palmas O que que é isso? O que é isso? Como que brinca com isso aqui, mano? Oxi Ah, fica passando nele Caralho, 11 palmas, uma pena de um pavão Eu vou criar pavão Não, vou passar nele A gente vai ficar louco Olha, esse aqui é 8 Ah, boa, duas Duas pequenas por nove 4 reais cada Olha só O que que é isso aqui, parceiro? Isso aí, ó Cannabis de gato Erva do gato, mano Oxi Para estimular feridos Obedecimento de inversão Sardia E diminuir o estresse Caramba, esse gato tem maconha legalizada Olha, mano Vamos ver como ele vai ficar Aqui, ó Pra ele cagar cheirosinho Caraca, gato mimado, mano A gente veio comprar um brinquedinho Ração e a arinha do gato Olha o que compramos A gente tava reclamando até agora O Rafa achou um negocinho pra tirar o pelo O que mais? Os brinquedinhos O Rafa falou que tinha que levar a erva E a erva do gato Estamos pensando se ele é muito novo Ou se ele não é novo Não, mas dá só um pouquinho Dá só um pouquinho no dedo Parece aumentar a droga Aqui, ó E uma coleirinha Pra todo mundo ver que ele é poderoso E ribitem cura, ó Cabejado nos diamantes Os oito lados Como diria o Carlinhos Maia Ele vai ficar muito gay Vai ser legal Esse gato é gay A gente vai comprar um brujente E colocar o nome dele Eu acho que ele é bacana Nossa Sabe pra quem eu vou pedir? Pro Wesleyzão É de crer O Wesley fazer um colar personalizado Pro Vitão Ai Não, parei, parei Ele vai ficar muito Carlinhos Maia, desculpa Um gato Acho que eu já percebi Você é um pai que vai mimar muito meu filho Vai dar tudo pro filho, mano Toma, você vai pegar, pega, pega Mas tem que dar com moderação e educação Porque o gato não fala Você vai dando Aí se é um filho mesmo Vai ficando mimado mala Aí eu já não ia deixar Porque que eu lança a mala Eu não deixo Já dá um tapa na cara Cala a boca, arrombado Você já vê como o Rafa vai ser como o pai Putz, eu fiquei em cima da faixa, mano Eu odeio isso Olha, mano Olha aí, eu fico agulhado Nossa, que feio, mano Isso aí, os pedestres Olha aí, o cara vai ficar putaço Desculpa, moço Desculpa, viu, moço Eu odeio parar isso Eu não queria parar na faixa Se tiver algum oficial do Detran vendo aqui Ele vai me multar, mano Imagina Eu tomo uma multa Estava vendo seus vídeos no YouTube Então E você Eu tomo uma multa Galerinha, a placa do Chris é da... Olha, não Olha quem chegou Olha, Carolzinha Já tava trabalhando aqui Muito bem Nossa, essas horas já, Carol? Essas horas Que que é isso? Olha lá, uma da... Ah, uma da tarde pode E aí, Calvers? E aí, roubado Cadê o seu? O que você não vai fazer? Treinar, não? Não, hoje eu fui comprar comida pro meu gatinho Olha, só desculpa, desculpa, o Chris Vai virar um frango Enquanto eu tô virando um monstrão Isso é frango, irmão Nosso dia começou às nove, quer dizer Ele chegou às onze, que você tô falando Entendeu, carinha? Uma hora da tarde Olha, o Rafa já fofou aqui já Sabe o que a gente comprou pro Victor? Depois a gente vai... Olha, a gente comprou maconha pra gato Depois a gente vai dar pra ele junto E ver o que acontece Depois a gente vê o resultado Mais tarde Olha lá o maconheira lá, se endereçando E aí? Caraca, parece orégano isso aqui Então Mas isso aqui é maconha? Não, não, lógico que não, cara Vai vender na cobase Eu nunca fumei maconha? Como é que eu vou saber? Tudo... Parece orégano isso aí Pra mim, eu não sei Maconha pra mim era aquela folhinha lá Com cinco pontos, não é isso aí? Galera, se preparem Tem que ficar com a Carolzinha no time O Instagram Sigam aí no Instagram Christian Deranifig Muitas coisas fodas, ó A menina que vai fazer tudo acontecer Esse ano na parte da moda Vamos pra cima Luluzinha Você vai ser a segunda Que vai ver o que eu comprei pro gato Você vai ter que dar uma avaliação Olha o que, ó Eu só ia comprar a linha Nossa, Cris É, vai do gato Olha aqui, olha aqui Diminui o estresse Estimula É, oferece diversão Mas isso aqui é pro gato mesmo? É pro gato É pro gato Comprei lá no veterinário No pet shop Mas o gato já tá estressado? Não sei, não sei Gente, Deus Eu não sei Acho que ele fica aqui É muito estresse Deitar, comer, só dormir É muito estresse pra ele Eu acho que tá começando errado Você tá começando ensinar o gato errado Essas coisas ainda não pode dar pra ele No pet shop Bando de maconheiro, filho da puta Olha lá Olha lá Olha lá Pega lá Não 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 Psss 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 Boi, fez um ataque E aí, você tá vendo? Gostou mesmo Ó Segunda saída do dia Que a Avon vai assumir direção Porque galera Estamos indo agora Para o meu banco Resolver uns pipnex Depois eu vou ver minha advogada Para resolver outros pipnex Que na verdade Não são pipnex Não são pepinos São coisas que vão resultar Em algo bom Ai, que que é isso? Sai fora, mano Tudo nada Uma mão na rola Nossa, é Ô, Crisão Ó A galera fala que Que você é homossexual E Você acha rói estranho Ó, e é mais maluca Eu só tô dando uma cariciada Tô brincando, gente Sou hétero Sabia não? Cris Olha Tudo bom? Ai, meu Deus Olha Eita Eu nem me dei conta Eu liguei a câmera Pra falar que ele tá estiloso E você apareceu Tudo bem? Seis, dois Gente Qual é o seu nome? Estela Prazer, Estela Então, continuando O que eu ia falar? Eu ia falar que você tá muito estiloso Olha Rafa tá mudando o look dele Mudando o visual Isso, eu gosto Entendeu? Começou a namorar Tá se vestindo que nem Né? Que nem gente Olha, gente Para de gritar, meu Dá um beijinho aqui Pra galera Beijo Um beijo É um amor Pelo amor de Deus É um amor de Deus Muito mais lindo pessoalmente Gente, tem que deixar o like Só por ele ser tão carismático Olha, Valor Eu vou ficar sem graça agora Então é isso aí, deixa o like Ele é mais lindo pessoalmente Eu já falei Vou ficar sem graça agora Vocês viram Vitão? Não, não vi não Vitão? Ele tá se escondendo Vitão! Ah, você não sabe Olha, você está escondido Ah, ninguém viu Ah Entrou aí na sua cabeça Sem ninguém ver Você está se escondendo Papai velho Tio Vamos ver o que ele prefere O dono Ou a bolinha de luta Ou o bola Ou o bola O tio bola Se ele for pro bosta Tá fudido Quem você prefere? O bola, né? Você prefere Ih, não prefere nenhum dos dois Foi ignorado Vou te mostrar, então Olha o que eu tenho aqui pra você, Vitão Gente Chegou o momento Ai, meu Deus Que a gente vai dar O que a gente comprou hoje à tarde Depois de todas as reuniões Finalmente chegamos em casa E o momento que vocês tantos esperaram A erva do gato Catnip A erva do gato Segundo os estudiosos e veterinários O cheiro dessa erva estimula o instinto predador do animal Portanto, todo brinquedo que contém a erva É uma diversão Tanto para gato E tanto É uma diversão e tanto para os gatos Olha, nem sei o mais dele Mas é burro Ou seja, se a gente pegar essa desgraça aqui E passar na bolinha dele Ele vai gostar Ah, então não dá na boca dele Coloca na bolinha do brinquedo Não sei se vocês estão gostando disso, mano A gente já vai mostrar o outro mundo para ele assim, mano Vamos deixar claro para ele Mas você sabe na idade do gato quantos anos ele já tem? Quando? Se ele está com 4 meses Na idade de gato ele deve ter uns... Dois anos não Doze anos Está na idade já Você está ligado? Está na idade já de conhecer a vida De se drogar Brincadeira Family friendly Quer besuntar ela aqui dentro? Cai Cabe? Mas cabe, gente Essa bola não está que nem você Chacoalha, chacoalha Fecha a chacoalha Fecha tudo, hein? Nooo... Nooo... O brinquedo vai ficar mais divertido Chacoalha do lado dele lá para ver Que cheiro tem isso aí? Cheiro de erva cidreira Sei lá De chá, não tem? É... Não é? Olha lá Olha lá Olha lá Deixa no chão aí Vamos ver o que ele vai achar Tira no chão Olha, olha Olha, ele gostou ainda Aqui, aqui, ó Deixa a comida Deixa a comida Ooooooo... Uou Está começando a ficar chapado já Caramba Olha lá Vixe Olha, ele começou a brincar Olha, olha, olha Está na maior... Já nem está vendo mais o bagulho Já ficou loucão já Olha lá Olha, olha, olha Olha Aí a gente vai, ele sobe Fica duas horas lá em cima Quando vê ele, ele está aqui ainda Doidão Bateu no basquete, mano Ele fez assim no basquete, velho Ele bateu assim, Kevon Kevon, ele fez assim na bola, mano Olha lá, olha lá, Kevon Ele bateu no chão duas vezes, mano Olha É o... É o Jordan Vitor Jordan Ô, filho Está escondendo a câmera por quê, mano? Olha lá Olha Eu acho que a gente está mais chapado que ele viajando ali, brincando ali, mano Eu não estou chapado não, ó Tá bom então, mano Ô, Rafa Tá bom então Deixa o likezão Ó, o likezão é o quê? Da cor da bolinha dele, verde, olha lá O like é verde ainda? Lógico que não, mano Nossa, Crisão 20 anos de curso, porra O cara se diz youtuber e acha que o like é verde O like vai verde, o like 2010, quando eu criei meu canal, era like verde, thumbs down, vermelho Thumbs down, up e tá down A gente nem falava like, falava thumbs up e thumbs down Ah, só pra galera ficar chegando aqui, tá vindo aí no card É, olha Vocês querem uma palinha, será? No vlog, no próximo vlog vai ter No próximo talvez, mas Meus loucones e louconas Vai chegar uma pessoa aqui em casa logo mais Vocês já viram já ali a palição dele, vlog antes ou não? O Adriel? Não Só no Easter, quem acompanha o Easter sabe O Adriel da Polo tá vindo aqui já já Pra gente começar uma parada que vocês não tem noção Uma parada não Uma das paradas dessa parada É uma das É uma música Oi Tchau meus loucones e louconas desse Brasil Esse foi o vídeo de hoje, é nóis Beijo no coração, até o próximo vídeo Falou, tchau Já já chegou Adriel aí pra gente fazer projetos fodas E vocês aguardem Sigam nas redes sociais Vai ter muita coisa foda lá E fora delas também Então sigam aí pra ficar por dentro Fechou? Alguém tá mandando tchau dormindo Tchau, gente Nossa, ele tá dormindo mesmo, mano Vocês são um casal lindo, gente Tchau Fui A larica aqui, ó Olha, olha, vai farejando Vamos comer a lariquinha Vamos comer a lalicosa Vamos comer a lariquinha Vamos comer a lalicosa Vai, vai Acho que alguém aqui Ficou com uma fominha Acho que alguém aqui Deu uma chapadinha Com a ervinha do gato, né Meu pequeno Papai ama você, viu Delícia E aí Tchau.